Com base nessa frequência de oscilação, nessa variação da frequência, é possível calcular parâmetros cinéticos do sistema, como, por exemplo, a constante de envenenamento. Aqui eu calculei para hidróxido de potássio e de sódio, porém, em alguns sistemas, quando eu tentei com lítio, a gente observa que não é possível, porque o sistema, já no início, apresenta padrões muito complexos de oscilação. Ou seja, não tem como extrair uma frequência nesse tipo de... não tem como comparar a frequência de oscilação em sistemas tão divergentes quanto esse, quando a gente usa hidróxido de lítio. Isso por quê? Aí a gente faz a relação com a catálise. Ou seja, o objetivo é estudar as oscilações, mas a gente sempre tem que recorrer à base que está na eletrocatálise. A eletroxidação de etileno glicol e meio calino depende do cátion do eletrólito suporte. Aqui a gente tem figuras de espectros de infravermelho coletados ao longo do tempo após um salto de potencial de 50 milivolts para 0,8. E a gente observa em que há diferentes proporções na produção de oxalato e carbonato dependendo do eletrólito de suporte. Fazendo a razão entre essas duas bandas, a gente observa que no sistema contendo lítio, a quebra da ligação carbono-carbono em que forma carbonato é muito menor do que o sistema em que contém hidróxido de potássio. Isso também tem uma relação direta com a corrente de oxidação. A gente observa em que as correntes para hidróxido de potássio são maiores do que para hidróxido de lítio. Ou seja, tem uma relação entre a carga de oxidação e os compostos que estão sendo produzidos. E é claro que isso vai ter uma relação direta com o sistema oscilatório, em que a gente precisa de uma relação muito bem definida, muito tênua entre os venenos, as espécies que estão absorvidas e os sítios livres no eletrodo. Então, muitas vezes a gente não encontra as explicações para o sistema... Quando a gente não consegue encontrar as explicações para os sistemas oscilatórios, a gente tem que recorrer à eletrocatálise ou análise de superfície a todas as outras técnicas para poder explicar o comportamento do sistema. Bem, o sistema com potássio, contendo hidróxido de potássio como eletróleo, também apresenta padrões mais complexos. A diferença é que isso acontece ao longo do tempo de oscilação. Ou seja, o sistema inicia-se com as oscilações mais simples, porém depois a gente observa esses chamados de período 2, onde a gente tem uma amplitude pequena e uma menor, em que se alternam. Janelas caóticas, onde não é possível prever o comportamento das oscilações. E períodos como esse, chamado de oscilações mistas, em que a gente tem uma região de amplitude bem pequena, seguidos de picos bem agudos de alta amplitude. Essas oscilações, em geral, estão presentes, mas no fim da série, quando a gente vê aquela amplitude muito grande de oscilação. Isso também tem uma dependência com a corrente de oxido, que a gente está impondo ao sistema. Se a gente diminuir a corrente, a gente consegue estabilizar outros padrões, padrões mais complexos, como esses 6 mínimos e 1 pico agudo, ou esses 5 mínimos e 1 pico agudo, e assim por diante. Como panorama geral, a gente pode ir para o sistema contendo etileno-glicol. Quando a gente tem uma concentração baixa, de 0,1 molar de álcool, a gente tem um comportamento muito simples. Simplesmente período 1, essas oscilações mais simples. À medida que a gente aumenta a concentração de etileno-glicol, a dinâmica se torna mais complexa, a variedade de produtos é bem maior, e a gente passa a observar a presença, então, de períodos 1, 2, caos, e esses períodos mistos de alta ordem. A reação também tem uma dependência com o pH. Aqui eu mostro para toda uma série de pH de 0 a 14, e em que a gente observa comportamento oscilatório somente em pHs muito baixos, 0 e 2, ou muito altos, como 14 que foram os dados em que eu acabei de mostrar. O comportamento, inclusive, da corrente para esse sistema não é tão trivial, medindo a ordem de reação através da corrente de voltamograma, a gente vê que tem um valor estável, mais ou menos estável entre 0,4, 0,5, até 10, em 12 cai para quase 0, e volta a subir muito para 14. Essa ordem de reação 0 em 12 significa que, quando eu aumento a concentração do álcool, eu não vario a corrente desse pico de oxidação. só vou causar variações nessa região aqui de alto potencial. Bem, as oscilações em meio ácido são bem mais simples, aqui em pH 0,1 de ácido sulfúrico, a gente observa apenas esses períodos mais simples, com frequências bem baixos, menores que 0,02 Hz, em toda a faixa de concentração em que eu trabalhei, de 0,05 até 0,5 molar. Em pH 2, a gente já começa a ter um comportamento um pouco mais complexo, onde é definido aqui um segundo modo de oscilação, e as frequências também crescem para mais de 0,4 aqui, mais que o dobro da observada no sistema anterior. E quando a gente vai para pH 14, o sistema apresenta uma oscilação muito mais alta da ordem de 10 Hz, como eu falei no início dessa parte de eletroquímica. Efeito de pH e temperatura. Se a gente considerar que todos os ciclos de reações, depois de todo um ciclo oscilatório, as reações se resetam, eu posso usar isso como um parâmetro para medir a energia de ativação do sistema. Ou seja, a frequência de oscilação como um parâmetro cinético em que eu posso estimar a energia de ativação. Para pH 0 funciona muito bem, obtendo uma energia de ativação aparente de 65 kJ por mol, que está dentro da faixa observada, por exemplo, para metanol, utilizando outros métodos. Para pH 2, a gente também tem uma forte dependência do padrão da frequência de oscilação com a temperatura, ainda obtendo aqui um comportamento lineário, uma energia de ativação um pouco maior. em pH 14, que o sistema já toma outro tipo de comportamento. Ou seja, não segue um gráfico do tipo Arrhenius, mas isso também não é preocupante, porque é uma reação complexa e não uma etapa elementar, então necessariamente não precisa seguir esse tipo de gráfico. Mas o interessante é que na região entre 15 e 25 graus, praticamente a frequência de oscilação não muda. Isso é interessante para fazer um paralelo com outros sistemas biológicos, como os metabólicos. Ou seja, se eu estou nessa sala aqui, que deve estar uns 25 graus Celsius, se eu saio para lá fora, que deve estar 30, 30 e poucos, o meu metabolismo não pode aumentar muito. O contrário também, se a gente está lá fora com o metabolismo, se a gente entra aqui, o metabolismo não pode baixar bruscamente. Ou seja, o nosso corpo atua de forma a modificar, o sistema atua de forma a manter sempre o mesmo metabolismo, independente da temperatura. Nesse caso aqui, a gente mantém uma frequência de oscilação, independente de uma faixa de temperatura. Claro que se essa faixa for muito grande, a gente começa a ter variações. Mas dentro de um limite de temperatura, a gente mantém o mesmo comportamento do sistema. A gente pode avaliar isso de forma matemática, através do coeficiente de temperatura. E aqui comparando a medida do Q10, que é o tanto que uma reação varia, sua velocidade de reação, o tanto que a constante varia, com um incremento de 10 graus no meio reacional, 10 graus Celsius. O primeiro gráfico mostra o Q10 calculado através da carga obtida no voltamograma, e o segundo através da frequência de oscilação. Aqui, a maioria dos sistemas estão entre 1,5 e 2, ou seja, a velocidade de reação dobra à medida que a gente aumenta a 10 graus a temperatura. E no caso das frequências de oscilação, quando essa medida é feita através das frequências de oscilação, a gente observa valores entre 2 e 3, porém, para pH 14, a gente vê que ocorre uma diminuição e os valores aqui dos três últimos ficam muito próximos a 1, indicando que não há variação na velocidade, ou pelo menos na frequência de oscilação, com a variação da temperatura. experimentos numéricos. A gente pode tratar o sistema basicamente por, ou seja, o sistema é tratado até hoje, por duas formas distintas. O primeiro, o sistema de equações mínimas, em que eu tenho três equações diferenciais que mostram o comportamento do sistema. É claro que, para modelar um sistema como esse, se eu quero simplesmente modelar as oscilações, qualquer função seno serviria. Mas a ideia não é essa. A ideia é ter uma função em que os seus parâmetros tenham alguma correspondência com os parâmetros físicos dos sistemas. Então, essas três reações escolhidas são o quê? A variação do potencial do eletrodo no tempo, que vai depender do potencial aplicado e da resistência. A variação do veneno catalítico e a variação da concentração da espécie eletroativa. Quando a gente resolve o sistema, matematicamente, o que se observa? Que é uma região do espaço, de tal forma que algumas resistências e alguns pares de resistência potencial vão apresentar comportamento complexo, vão apresentar comportamento oscilatório. Isso é bem próximo ao que a gente observa experimentalmente, a forma dessa curva. Ou seja, aqui dados para a eletroxidação de metanol, mostrando que, por exemplo, se eu aplicar 2 kOhm em 1,5 volts, eu vou ter um comportamento oscilatório no meu sistema. Dando um zoom nessa região aqui, a gente observa um comportamento muito complexo, previsto matematicamente. Ou seja, aqui os valores em cores mostram regiões do sistema onde é observado o caos e na região preta, onde é observado o comportamento periódico. Ou seja, cada pixel dessa figura é um conjunto de parâmetros que se obtém um comportamento oscilatório. Aí é interessante fazer um paralelo com aquele resultado experimental que a gente tinha, que as oscilações mudam ao longo do tempo. Nesse tipo de sistema, quando a gente está fazendo um experimento numérico, a gente coloca os valores lá e o sistema vai ter aquele comportamento infinitamente. Porém, o experimental não. A gente está sempre mudando parâmetros. Se a gente mudar um pouco o parâmetro, a gente já sai de uma região e vai para outra. E isso faz com que o comportamento experimental do meu sistema vá mudando ao longo do tempo. Esse sistema mínimo, o problema dele, na verdade é um estudo de topologia de superfícies, e o grande problema dele é que todas as etapas de envenenamento estão contidas num único termo. Todas as etapas de uma reação que geram elétrons estão contidas num único termo. É exatamente o mínimo que eu preciso para ter o sistema. Mas não me dá muita informação química acerca do sistema. A outra forma que é desenhar o mecanismo do sistema, escrever as etapas elementares aqui para metanol, uma molécula simples. A gente já tem uma quantidade muito grande de etapas elementares, e com isso resolver o sistema e obter o comportamento global. É claro que nem sempre se tem o mecanismo, e muito menos as constantes de velocidade para cada etapa elementar. Porém, isso faz com que muitas vezes a gente tenha que colocar esses valores, e ir testando até que eles representem o comportamento geral do sistema. Porém, a gente tem que ter os valores que descrevam o comportamento sobre o controle de potencial e o de corrente. E claro, para eu obter os valores em que me fitem esse tipo de comportamento aqui, precisa ser muito mais preciso. Ou seja, é provável que eu tenha uma precisão muito maior no mecanismo quando ele consegue ajustar o modelo para um comportamento como esse, do que para um comportamento como o azul. ou seja, é uma forma de modelar o sistema de uma forma muito mais precisa. Ele tem que englobar tanto o controle de potencial, a barredura, a botametria cíclica da oxidação da espécie orgânica, como o comportamento oscilatório. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti